Não me amenaces Não me amenaces Quando estes decidida A buscar outra vida Pois agarra Tu rumbo e veja Não me amenaces Não me amenaces Já estás grandecita Entendes a vida Já sabes lo que haces Porque estás que te vas E 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 te vas Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Música Música Porque estás que te vas y te vas, 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 y no te has ido Y estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido Música No me amenaces, no me amenaces Música 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 Música